Olha só, uma denúncia anônima levou a polícia até um suspeito que foi flagrado furtando cabos de telefonia na região metropolitana da capital. As ferramentas usadas no crime foram apreendidas. Tá aí em cima, tá vendo? Balança, vai! São 200 quilos de cabos de telefonia. A denúncia de que criminosos estavam furtando cabeamento nos postes no bairro Fidalgo, em Pedro Leopoldo, mobilizou a polícia militar. A socorrência começou através do copom que recebeu uma ligação anônima, onde moradores denunciavam a prática de furto de cabeamento telefônico no local. O suspeito preso estava com este alicate e tinha um ferimento no pé. Carlos Augusto Pereira, de 37 anos, teria se machucado durante o furto. O homem, que já foi preso por tráfico de drogas, apontou onde estavam os veículos usados pela quadrilha. Dois carros e uma moto com queixa de furto. O autor já se prontificou a colaborar com a polícia militar, que teria mais quatro autores na prática do crime. No interior dos carros, os policiais encontraram mais ferramentas. Uma serra, um facão, uma faca e uma machadinha, além de um celular e um relógio. Os veículos estão em nome de antigos donos. Por isso, ainda não foi possível identificar os verdadeiros responsáveis pelo crime. Os criminosos retiraram cerca de 300 metros de cabos de telefonia, o que não é novidade aqui na região dos bairros Fidalgo e Quintas do Sumidouro, em Pedro Leopoldo. Circulando por aqui, em vários pontos, encontramos cabos cortados de maneira improvisada. O material era revendido para ferros velhos. Alguns ferros velhos compram esses cabeamentos no valor de R$ 25,00 o quilo. Isso daí vai dar aproximadamente uns R$ 5 mil. A PM apurou que os integrantes do bando são de São José da Lapa, cidade vizinha a Pedro Leopoldo. Eles são procurados pela polícia. As viaturas do 36º Batalhão estão fazendo diligência nos endereços para tentar localizar os outros autores. A PM apurou que os caros estão fazendo diligência nos endereços.